Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, terça-feira, dia 10 de maio de 2023. O ano está voando, né? Já estamos quase aí no mês, na metade do mês de maio. Quarta-feira, hoje tem jogo. Quarta de jogos por aí. Tomara que não seja mais uma noite de sofrimento, né? Vamos entrar por aqui, porque aqui dentro do gramado não tem sofrimento não, né? Aqui na Arena é só alegria. E ansiedade também. Tem gente que sofre aí com ansiedade, ó. Tem ações acontecendo lá na parte do gramado, que está sendo preparada aí para o plantio de inverno. Ontem a gente mostrou a máquina fazendo aquela raspagem, né? Abrindo espaço para o plantio da espécie de inverno, né? Vai ser colocada aí junto com a grama existente. Quem acompanhou a fantástica live que tivemos ontem aí de dentro da Arena, a live da Galo TV, pôde acompanhar nos detalhes o pessoal da empresa responsável pelo gramado, falando um pouquinho sobre esse processo, né? Então, não há desespero, né? Só acompanhar. Tudo isso faz parte do processo natural. Todos os gramados passam por isso. O que está causando ansiedade na turma é justamente que normalmente a gente só vê os gramados. Mas ontem, o Thiago na live disse o seguinte, que realmente a gente fica com essa impressão, porque a gente só vê os gramados normalmente em dias de jogos, né? O gramado já está prontinho ali para o jogo. Aqui na Arena, a gente faz a cobertura nunca antes vista em um estádio de futebol, acredito, eu. E a gente consegue fazer esse acompanhamento diário aqui e qualquer alteração que já é percebida por todo mundo, ó. A maquininha vai trabalhando, olha lá, puxando. O tapete vai dando uma levantada, uma rasgada na grama ali e abrindo espaço justamente para essa nova espécie que será plantada. E esse processo também, dito ontem na live, acontece mais nos estados do sul e sudeste, né? Lá no nordeste não tem tanta essa variação aí de... temperatura. Então, é uma necessidade mais nossa aqui também. Eu estou com o meu... Acho que é como que eu trago algo que eu tenho que expor, aqui. Isso. Aí não vai ficar essas mudanças... Ah, vai sim. Depois eu ajeito isso aqui. Está mudando os tons aqui dependente do... Dependendo da posição que eu estou com a câmera. Eu tenho que colocar alguns parâmetros aqui depois. Vou trazer para vocês. Então, aqui, ó. Processo de plantio sendo preparado. Esse plantio deve acontecer entre os dias de hoje ou amanhã. Enquanto isso, ó. É o processo que vai acontecendo. Vamos passando esse... Tapetinho ontem ele passou com um peso, né? Tinha uns sacos ali, parece uns sacos de areia. Fazendo peso aqui na máquina para fazer essa tração também. Aproveitar que a gente está aqui do lado de dentro. Para a gente mostrar um pouquinho aqui de como andam as ações. Ó, ontem estavam instalando os painéis de LED lá naquele cantinho. Lá naquele canteio seria ali setor nordeste. Acho que é isso, né? Então, estamos começando a colocar os painéis lá na curva. Então, hoje, parece que andaram mais um pouquinho, ó. Fizeram ali, completaram a curva inteira, ó. Agora é a parte mais reta ali, mais próxima da linha de fundo. Então, está a turma aí. Estamos quase na hora do almoço aqui hoje. Então, daqui a pouco a turma deve parar aí. Para bater o rango. Olha lá, então, pessoal, planejamos as próximas etapas, ó. Muito já foi instalado aqui ontem. Agora, faltando aí o restinho da curva. Olha, pessoal, já está nas plataformas ali esperando. E olha o tanto de caixa de painéis que temos lá para estar instalados ainda, né? É um trabalho enorme. Está todo mundo doido para ver se são os telões, né? Tem uma curiosidade também. Ali na parte, nas linhas de fundo. Ali nessa parte, alguns locais não teremos aqueles painéis de LED na saída justamente pela presença dos telões, né? Então, podemos ficar sossegados. Aqui também é uma área que a galera pergunta bastante, ó. É sobre ali a divisão das torcidas visitantes. Originalmente, esse é o espaço máximo que será delimitado para as torcidas visitantes ocupando todo esse espaço por aqui, né? Mas é óbvio, gente, que nos jogos maiores, né? Não tem como deixar esse espaço todo aqui, porque eu vou jogar com a Caldense, né? Com todo respeito aí a Caldense. Jogar com a América de Natal, sei lá, um time de torcida menor, vai ser difícil ocupar todos esses lugares. Então, eles devem realmente reduzir esse espaço aí em jogos de torcida visitante de menor expressão. Então, tá aí, ó. Agora o sol voltou de novo, o tempo inteiro, ajeitando a câmera aqui, ó. Acho que agora ficou melhor. Vou até... opa. Fazendo merda aqui. É ao vivo, minha gente. Tô tentando aqui. Agora o sol tá batendo mais forte, ó. Fica mais tranquilo pra gente mostrar também. Mas, já mostramos o processo aqui de preparação pro plantinho. Então, vamos por aqui, finalizando mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante pra gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri